Eu sou um alcoólatra, né? Mentira, mentira, mentira. Não, na verdade, eu sou o filho da pandemia, né? Então, trabalhei com e-commerce por 15 anos, sou formado em jornalismo, então, só que nunca exerci a profissão, fugi dela com todas as forças, mas hoje em dia tem um podcast, então ela acabou me sugando de volta. Mas, basicamente, sou o filho da pandemia, então, na pandemia, para não surtar, do que muitas pessoas fizeram foi criar um canal de comunicação para manter viva algum tipo de convívio social. Então, por um acaso, eu escolhi o uísque, que era um dos meus hobbies, poderia ter sido qualquer outro. Eu tenho alguns outros, dois. Mas acabei conseguindo criar essas pontes com outras pessoas, esses vínculos, e, por si, como consequência, trazer um senso de comunidade.